Fala galera do canal As Aventuras de Cerveia Procuras de Lembra Galera, hoje eu estou aqui para explicar aí para vocês que eu vou fazer aqui uma comida diferente para levar para o seu Gilberto E antes disso, quem está chegando agora no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe, comentem E galera, quem puder ajudar aí o seu Gilberto com piques, eu vou deixar aí escrito aí no vídeo Porque a gente está acompanhando a situação dele e a gente está vendo aí que ele está passando por bastante dificuldade Eu e o Fernando, nós estamos fazendo o que pode por ele E a gente vai registrando aí para vocês o passo a passo dessa ajuda aí que a gente está dando para ele Então galera, hoje eu vou fazer aqui, eu vou fazer um nhoque com carne moída para ele E vou fazer também um arrozinho temperado, temperado para ele E vou mostrar o passo a passo, eu fazendo essa comidinha aí para me levar para ele ainda hoje Então vocês ficam ligados Galera, vou fazer, vou começar aqui pelo nhoque de mandioca aí que eu vou fazer Aqui está a carne moída, vou fazer com carne moída Aqui tem um alho com uma cebola Os extratos de tomate aí, né E tem um nhoque que eu vou pegar aqui, que está na geladeira Aqui está o nhoque galera, que mandioca Eu vou começar aqui, eu vou acender o fogo Acender o fogo aqui galera Já vou colocar Colocar aqui o alho com a cebola Galera, eu fui na casa dele, foi eu e o Fernando, nós fomos lá na casa dele E com toda a simplicidade que ele teve lá, né Ele fez lá um macarrãozinho, até eu fiz um vídeo, né Dele fazendo o macarrãozinho, lá fez o macarrãozinho para a gente comer Né, uma comida simples, mas maravilhosa Aí eu falei para ele que eu ia fazer uma comida assim, diferente para ele comer Algo assim que eu acho que ele nunca comeu, né Aí hoje eu estou aqui fazendo Galera, já deve ser aí umas 4 horas da tarde já Aí eu e o Fernando, nós vamos lá na casa dele E eu vou levar umas coisas também que eu prometi que ia levar para ele Que além de sol, o travesseiro lá para ele também E eu creio que ele vai ficar muito feliz, né Vai ficar muito feliz Galera, eu faço isso aqui Com amor e carinho Eu faço isso aqui com amor e carinho Não é para, tipo assim, para vídeo não Eu estou gravando para mostrar para as pessoas Que o nosso amor ao próximo é tudo Jesus fala, amai o seu próximo como a si mesmo E o pouquinho que a gente tem, se a gente dividir Deus dará em dobro para a gente É o que tem acontecido comigo Tudo que eu faço é um ato de bondade Deus está me recompensando muito Muito mesmo Vou fazer aqui, Galera Estou fazendo aqui, vou colocar uns temperinhos aqui É uma comida simples Mas com sabor de amor do coração O que eu estou fazendo E vou levar lá para ele E eu tenho certeza que O sorriso dele vai ficar estampado E vai ser a coisa O ato mais feliz da minha vida Esse está sendo o dia mais feliz da minha vida De eu estar fazendo esse ato aí De bondade Galera Eu vou fazer aqui O vídeo não ficar muito comprido Então eu vou fazendo aqui Vou mostrar para vocês aqui Deixa eu pegar o celular aqui Vai demorar um pouquinho aí Para cozinhar um pouquinho, né? Mas está aqui Aí eu vou fazer um arrozinho temperado também Ó Arrozinho temperado Os temperos estão tudo aqui, ó Tudo aqui E E eu creio, né? Que Ele vai ficar muito feliz Galera, então Daqui a pouco eu volto aí Galera Terminei aqui de fazer o nhoque de Mandioca, né? E eu vou mostrar para vocês Como ficou Aí eu já vou passar Para fazer o arroz temperado, né? Que já está ficando tarde Aí eu vou mostrar para vocês aqui Como ficou Galera, eu acho que ele vai amar, hein? Olha aqui para vocês verem Olha aqui para vocês verem Fiz aqui o nhoque de mandioca Está uma delícia E aqui está os temperos aqui, ó Que eu vou fazer já o arroz temperado Então vamos aí me acompanhando Fechar aqui Vamos me acompanhando aqui, galera E eu vou Já vou colocar aqui Fazer uma panelinha aqui, ó Tudo feito com amor e carinho Meu fogão Está pedindo outro, hein? Pessoal, o meu fogão Vou falar para vocês Está numa lerdeza para cozinhar Mas é assim mesmo, né? Vou ter que ir aí Usando ele Até, né? Deus me dê um Uma oportunidade aí Para ele comprar outro fogão Começar a colocar os temperos aqui, ó Colocando o ar com a cebola Um dos meus focos, assim Que eu mais gosto de fazer Quando eu não estou gravando É cozinhar, galera Adoro cozinhar Nossa, é a minha paixão O que eu tiver em casa Que eu tenho em casa Eu faço Eu não desperdiço nada Porque a gente sabe Que a comida aí de hoje em dia Está tão caro Está tão difícil E tem tanta gente aí Que desperdiça comida, né? Joga comida fora Tem muita gente que tem E tem muitos que não tem Nem o que comer Então, a gente tem que Preservar isso com a gente O cheirinho está muito bom Deixa eu fritar aqui um pouquinho E daqui a pouco A gente vai partir Lá para cá Do seu giberto Vamos ver, né? Depois do dia que nós esteve lá Vamos ver se ele Melhorou Porque ele falou Estava com muita dor no estômago Dor na garganta E vamos ver, né? Como ele vai estar lá hoje Estou aqui terminando de fritar O pimentão Olha para vocês verem Não sei se vai dar para ver Terminando aqui Agora eu vou pôr Um pouquinho de Cenourinha ralada Uma cenourinha ralada aqui A minha comida Eu gosto Não sei se vocês gostam, né? Mas eu gosto De fazer bem temperada Adoro Bastante tempero Gosto muito E um sal O arrozinho já está pronto Está prontinho ali, ó O arrozinho Aí eu vou esperar Só dar mais uma fritadinha aqui E vou misturar Todos esses ingredientes Junto do arroz O inhoque Que está uma maravilha E vamos lá, né? Minha cozinha aqui É muito simples, galera Olha Minha cozinha Muito simples mesmo Eu não tenho muita coisa Para oferecer, mas O que eu tenho É... Eu divido aí, né? Com as pessoas aí Que precisam Porque Eu acho tão lindo Se o mundo Fosse de pessoas boas Que um ajudasse os outros Não estaria o mundo Tão perdido Tão perdido Igual hoje Tanta violência, né? Tanta coisa Mas Infelizmente É o século Que a gente está vivendo Infelizmente E eu peço aí Para vocês Que quem não é inscrito ainda Se inscreva no canal Se inscreva Estou chegando aí, ó Ao 6K Se Deus quiser Com a ajuda de vocês Eu vou conseguir chegar Né? Ao 6K E se não fosse vocês Não teria canal Não teria canal Mas Graças aí O apoio Ao carinho De vocês E A gente Está aí Seguindo em frente Tentando aí Fazer o melhor Da gente Está prontinho Aqui Vou ligar o fogo E agora Eu vou misturar Misturar aqui Para ficar aquele arrozinho Temperadinho Eu estou fazendo Esse arroz temperado Com umas coisinhas Que eu tinha em casa Porque não Deu tempo De eu ir no mercado Mas O que eu tenho aqui Eu estou fazendo Eu espero Que o Sr. Gilberto Ele goste Goste Dessa comida aí Que eu estou fazendo Especialmente Para levar Para ele Arroz Entemperado Maravilhoso E Pessoal Então é isso aí Quem gostou Do vídeo aí Vai deixando Muito, muito Muito like Eu vou me preparar Vou me arrumar Para a gente Partir para a casa Do Sr. Gilberto E quando eu estiver Chegando Na casa Do Sr. Gilberto Lá Eu vou fazer Mais um vídeo Para vocês Verem A reação Dele Como ele vai ficar Então é isso aí Fiquem todos Com Deus E até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto